E tem uma promoção Duvido aqui na 7Digital, como é que é a Glaucia? Eu duvido que você encontre um preço melhor do que aqui na 7Digital e se encontrar eu cubro a oferta. Desafio, hein? Olha só esse equipamento, é um pacote, hein? É um Paint 141.4 com 256 de memória, um monitor é o de 15 polegadas, mais a mesa, mais a cadeira, mais uma impressora colorida por R$ 2.039. Levando esse equipamento mais um periférico em 5x sem juros aqui na 7Digital, Vila Mariana, telefone 55799903. Você é bem digital e eu duvido!